Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar uma webcam da marca WebMatch que eu achei bem interessante. Ela possui resolução 2K, tem um sensor TOF para fazer o foco de forma automática, tem dois microfones, um deles serve para diminuir o ruído nas chamadas. Além disso, ela tem um software que consegue fazer a configuração da imagem de forma automática para ficar o melhor possível. Tem até balanço de branco automático, mas se você manja dessas configurações, tem como você configurar também de forma manual. Eu já testei vários modelos de webcam e posso afirmar para você que é muito difícil você encontrar uma webcam nessa faixa de preço com essa qualidade. Bom pessoal, essa aqui é a caixa da webcam, ela vem dentro de uma outra caixa, por isso que chegou bem intacta dessa forma. Na parte da frente nós temos aqui o modelo, é Match Smart Can C960 2K, mostrando que ela tem autofocus, tem dois microfones. Na parte que tem mais algumas informações, vamos abrir para mostrar o conteúdo da embalagem para vocês. De cara nós já temos o manual de usuário, que mostra algumas coisas aqui de instalação, mostrando que tem o software tanto para Windows quanto para Mac. Você consegue baixar direto do site deles. Temos também a webcam, eu vou mostrar ela em mais detalhes para vocês. E vem também esse adaptadorzinho, você cola na parte de cima da sua webcam e você consegue deixar ela tampada para ter maior privacidade. Olha só como que fica, eu vou mostrar aqui para vocês. Você prega ele aqui e ele vai ficar aqui na frente, tampar toda a visão da sua webcam. Vou mostrar a webcam para vocês, olha só, na parte da frente nós temos aqui dois microfones, temos também a câmera. E aqui nós temos um sensor que ele consegue fazer o foco de forma automática e funciona muito bem. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na prática. Para utilizar no meu computador, eu utilizei essa ponta mesmo, mas para utilizar no meu MacBook eu utilizei esse adaptador. Eu só conectei ele aqui nessa USB e do outro lado ele sai um USB tipo C, esse adaptador é um adaptador da Ugreen e funcionou super bem aqui nessa câmera. Com essa câmera você consegue fazer chamadas de vídeo, participar de videoconferências e até produzir conteúdos para a internet. E ela funciona super bem em softwares como o OBS Studio e também o Zoom. E eu testei ela tanto no meu computador de edição que usa o Windows 11 como no meu MacBook, ela funcionou muito bem nos dois sistemas. Basta você conectar ela no USB do seu computador e baixar o aplicativo EmetLink que está disponível lá no site deles. Tem tanto a versão para Windows quanto para Mac. Bom pessoal, e agora eu vou mostrar para vocês como que é simples. Você pode utilizar um suporte como esse se você quiser, se você já estiver nessa casa, se você quiser comprar junto. Olha só, você pode colocar em cima da mesa. Esse aqui é um suporte bem pequeno, mas você pode usar um suporte um pouco maior só para você ver que tem como fazer isso. Ou você pode usar diretamente em cima do seu monitor ou do seu notebook, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, é só abrir aqui. Eu vou colocar aqui no meu MacBook para vocês verem, olha só. Ele encaixa bem certinho, olha só. E você tem as regulagens, olha como que fica na parte de trás e na parte da frente também, olha só que legal. E aqui você tem as regulagens, olha. Para um lado, para o outro, olha. Bem bacana. E agora vou ligar ela aqui no software e mostrar para vocês a qualidade. Bom pessoal, essa aqui já é a imagem da câmera. Eu estou capturando a tela do meu MacBook para mostrar para vocês. Essa é a qualidade da câmera. Eu não estou com nenhuma luz ligada aqui. Eu só estou com a luz da janela entrando aqui. Ela pega um bom ângulo de visão para vocês terem noção. Eu estou bem próximo da câmera, eu estou a um braço de distância. É bom que já testa o foco. Deu foco na mão, tirei, já deu foco aqui no meu rosto. Se você quiser pegar um produto, por exemplo, mostrar um produto na tela, ela vai focar o produto, olha só. E depois você tira, ela volta o foco para o seu rosto. Se você quiser um ângulo maior ainda, você pode chegar, deixar ela um pouquinho mais longe. Você vai ter aí um ângulo ainda maior, beleza? Você pode também usar a luz. Vou ligar a luz aqui para mostrar para vocês. Olha só. Eu estou fazendo questão de testar em um ambiente comum que tem na maioria das casas, para você ver. Porque às vezes você não vai ter uma iluminação profissional. Você sabe como a câmera vai se comportar. Vou tirar aqui para vocês verem, chegar um pouquinho mais próximo. E vou mostrar aqui o software dela para vocês. Eu estou dentro do software. Na minha esquerda aqui, tem algumas coisas. Você tem as configurações, tem notificações, suporte. E você consegue aqui do lado esquerdo mexer nas configurações. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Você consegue inverter na horizontal, inverter na vertical. Mudar de 50 ou 60 Hz. E consegue aplicar alguns filtros. Por exemplo, você consegue colocar preto e branco. Consegue colocar esse cartoon que ele dá uma saturada nas cores. E consegue também customizar. Você consegue mexer separadamente. Por exemplo, se você quiser tirar o balanço de branco automático. Você tira. Ele vai ficar com essa luz estranha. Porque não tem balanço de branco. Quando você ativa, ele vai ficar com a cor um pouco mais real. Beleza? Você consegue mexer também no brilho. Vou tirar um pouquinho de brilho. Deixa eu voltar ao normal aqui. Você consegue também mexer no contraste. Mais contraste, menos contraste. Então, se você souber mexer, nitidez. Você pode mexer dessa forma. Mais saturação, menos saturação. Mas, se você não souber mexer, deixa aqui no default. Ele já vai fazer a configuração de forma automática. E você pode salvar aqui. E o interessante é que tudo que você mexer aqui. Por exemplo, vamos colocar a imagem em preto e branco. Só para mostrar para vocês. Se eu mexer aqui e for em outro software. Como o OBS Studio. Que muitas pessoas usam, por exemplo. Para fazer live. Ou até mesmo para gravar vídeos. Ela vai ficar preto e branco aqui também. Então, qualquer alteração que eu fizer lá. Deixa eu voltar aqui no software da câmera. E vou voltar aqui para vocês verem para o default. E vou voltar lá no OBS. Ele já vai ficar com a imagem padrão novamente. Então, é bem interessante isso aqui. Terminando de mostrar o software. Você pode também salvar as alterações. Resetar. Se você mexeu muita coisa. Desconfigurou. Você pode voltar aos padrões. E pode atualizar. Você pode clicar aqui. Se tiver alguma versão mais recente. Você faz a atualização do aplicativo. Eu achei que ela tem uma configuração bem bacana. Pelo preço da câmera. Você acha câmeras melhores. Mas é um pouco mais caro. Você pega uma Logitech. Por exemplo. Você vai pagar mais caro. Então, se você está pensando em uma câmera com uma boa qualidade. Com um preço mais barato. Essa câmera pode te atender bem. Falando em preço. Eu vou entrar no site do AliExpress. Só para mostrar para vocês. Que ela está com um preço bem legal. Olha só. O preço dela normal. É R$213,55. Mas você pode aplicar um cupom de desconto. De R$26,81. Então, você vai ter um desconto adicional. Vou mostrar aqui para vocês no carrinho. Vai sair na faixa de R$186. Pela qualidade que essa câmera entrega. Eu acho que está com um preço bem bacana. Vou voltar para mostrar a qualidade da câmera. Novamente para vocês. Então, essa é a qualidade da câmera. Depois vocês digam no comentário. O que vocês acharam. Essa minha chegou. E eu não fui taxado. Se você tiver interesse em adquirir. Eu vou deixar o link de compra dela. Na descrição do vídeo. É claro que todo produto da China. Corre o risco de ser taxado. Mas só compartilhando a minha experiência com vocês. Que a minha chegou normal. Sem taxa. Beleza? Então, se você quiser adquirir. O link está na descrição. Juntamente com o cupom de desconto. E aí? O que vocês acharam dessa câmera 2K da Emet? Gostaram da qualidade? Dos recursos? Do preço? Deixe seu comentário aqui abaixo. Vai ser bem legal ver a sua opinião. Na minha opinião. Pelo preço dessa câmera. Ela entrega uma qualidade muito boa. Você encontra câmeras melhores do que essa. Mas bem mais caras. E encontra também câmeras mais baratas. Mas que não tem a mesma qualidade dela. Então, na minha opinião. Eu acho que ela tem um bom custo-benefício. Ela entrega uma boa qualidade. Por um preço bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Não esquece de deixar o seu like. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo.